Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcos do canal Fazendo as Malas, Morar na Espanha e no vídeo de hoje nós vamos falar de novo sobre custo de vida aqui na Espanha e fazer um comparativo de preços Brasil e Espanha em alguns itens iguais que eu pesquisei, preços aqui e preços aí no Brasil. Se você já está inscrito no canal, muito obrigado, se não está inscrito, dá uma olhada nas nossas playlists e eu tenho certeza que você vai ver o conteúdo variado que nós temos e vai acabar se inscrevendo. Bom, vamos lá, bora para o assunto? Muito bem, então vamos lá, vamos falar sobre esse assunto. Antes de nada, eu quero deixar bem claro para vocês que o objetivo desse vídeo é mostrar como o custo de vida aqui é totalmente diferente. Desde que nós mudamos aqui, a realidade aqui é muito diferente. Em vários vídeos do canal nós já comentamos com vocês que uma das coisas que eu gosto muito aqui é que, claro, existe sim diferença social, tá? Essa história de que existem países que não existe diferença social não é verdade, mas aqui se nota muito, muito menos a diferença social. E vocês vão entender já por quê. Porque é difícil você encontrar algo, a não ser que seja realmente um luxo desses que muitas pessoas ricas aí querem ter e que muitas vezes para a gente dá igual, que a gente não está preocupado pensando nessas coisas, né? Mas o que é da vida, do dia a dia, dificilmente algo pode entrar como um ponto de luxo, mesmo para pessoas humildes que ganham um salário mínimo ou às vezes até um pouco menos, tá? E vocês vão ver isso claramente quando a gente mostrar e começar a mostrar para vocês a diferença dos preços. Antes eu queria só deixar claro para vocês que a qualidade desse vídeo está um pouco menor, nós estamos saindo de viagem hoje. Na verdade, quando vocês estiverem vendo esse vídeo, nós já voltamos, só que a câmera que a gente usa, que é uma câmera boa, a gente já colocou na mala. Então eu estou gravando com a minha webcam esta daqui, tá? Bom, vamos lá, vamos falar então sobre o assunto. Eu separei aqui para vocês algumas coisas, tá? Desde automóvel, eletrodoméstico, a gente vai comparar alguns preços para vocês terem ideia da diferença do poder de compra, tá? E normalmente as pessoas tendem a converter, converter do euro para o real e vai falar, olha, mas é mais ou menos o mesmo preço. A conversão é burra, você só converte se você está vindo para cá e está vindo como turista, porque é claro, você recebe em reais e vai pagar tudo o que você for pagar aqui, você vai pagar em euros, então você tem que converter. A melhor forma de comparar é comparar o salário mínimo, tá? Salário com o preço e ver o quanto porcento ou quantos salários você precisa para comprar ou deixar de comprar alguma coisa, ok? Então vamos lá, vamos mudar aqui o modo da tela, agora estou aqui no cantinho aqui embaixo e o primeiro que eu vou mostrar para vocês é o Sandero, tá? Aqui na Europa o Sandero é um veículo vendido pela Dacia, Dacia é um braço da Renault aqui também, ok? Mas é outra marca, porém é o mesmo veículo, ok? A mesma empresa. Bom, o mesmo veículo nada, deixa eu voltar aqui, ela cheia aqui também, que isso é uma coisa impressionante, tá? Os carros aqui não tem nada a ver com os carros do Brasil, eles tem normalmente muitos mais opcionais, o desenho é diferente, então normalmente os carros aqui são melhores, tá? Tem mais conforto, tem mais luxo, então assim, mas de qualquer forma é o mesmo veículo, ok? Então vamos lá, quanto custa o Dacia Sandero aqui na Espanha? Se você olhar aqui embaixo, o preço inicial dele é a partir de 8.756 euros, zero quilômetros, comprado na concessionária, com plastiquinho no banco, tá? Cheirinho de novo, a partir de 8.756 euros. Agora vamos mostrar o preço do Dacia no Brasil, tá? Segundo a página oficial, que nesse caso é da Sandero, então aqui nós temos, ó, o Sandero, que é da Sandero não, perdão, que é da Renault, e aqui nós temos o preço dessa versão aqui, Zem, que é a partir de 73.090 reais. Eu me impressionei quando eu vi isso, eu tive até que dar uma pesquisada, porque eu lembro que quando a gente foi embora do Brasil, se eu não me engano, carros assim na faixa do Sandero, carros populares, né, Palio, Gol, estavam custando na faixa de 50, 50 e poucos mil. Em 4 anos, já aumentou aí 25% do preço, que é impressionante, né? Bom, agora pra você entender a diferença do poder de compra da moeda, o poder de compra aqui, né, de um cidadão espanhol, de um estrangeiro que vive aqui, esses 8.756 euros, ah, antes, deixando claro, nós usamos como referência pra essas contas que a gente vai falar pra vocês, o salário mínimo do Brasil, o salário mínimo da Espanha, aproximado, tá? Porque aqui na Espanha tem, varia um pouco de acordo com comunidade e tudo mais. Mas o salário mínimo na Espanha aqui é aproximadamente 950 euros, o salário mínimo no Brasil é aproximadamente 1.100 reais, ok? Então, pra você comprar aqui na Espanha um Sandero a 8.756 euros, você vai usar 9,22 salários. Você precisa juntar 9,22 salários e representa 922%, o preço representa 922% de um salário mínimo aqui na Espanha. Já no Brasil, pra você comprar esse Sandero de 73.090, tá? Você vai ter que juntar 66,44, quase 66 salários mínimos e meio pra poder comprar um Renault Sandero. Então, olha a diferença, hein? Um espanhol juntaria 9, menos de 9 salários mínimos e meio pra comprar um Sandero. Um brasileiro tem que juntar quase 66,5 pra comprar um Sandero. Isso representa 6.644% do salário mínimo de um brasileiro. Vamos pra outro item que é eletrodoméstico, tá? Então, eu pesquisei aqui e aqui é exatamente o mesmo produto, rigorosamente o mesmo produto. Esse frigorífico, tá? Uma geladeira double side, não sei como se chama isso, americana, no frost Samsung. E tem o código aqui. Vocês vão ver que, olha, é 1.199 o preço aqui na Espanha pra você comprar uma geladeira dessa. É verdade que aqui tá com promoção, mas aqui sempre tem promoção, tá? É frequente você ir em lojas, Carrefour, encontrar produtos em promoção. Então, eu vou usar o preço da promoção mesmo porque não é algo fora desse mundo e não é algo tão incomum, ok? Pra você comprar essa geladeira aqui, sendo espanhol, com um salário mínimo de 950 euros, tá? Esses 1.199, você teria que juntar um salário mínimo, vírgula 26. Ou seja, moto, ou seja, menos de um salário mínimo e meio e você compra uma baita geladeira dessa, bonita, que é sonho de muita gente, que eu sei que tem muita mulher que queria ter uma geladeira dessa, inclusive a Carla, quem sabe um dia a gente compre uma dessa também, né? Então, olha só, isso representa 126% de um salário mínimo, ok? Aqui na Espanha, vamos ver essa mesma geladeira no Brasil. Essa mesma geladeira, olha a imagem que é a mesma geladeira, exatamente a mesma. 12.600 reais, 12.600 reais. Um brasileiro teria que juntar, ou um espanhol, um salário mínimo menos de um e meio, né? Um brasileiro teria que juntar 11 salários mínimos e meio quase, 11,45, pra comprar essa geladeira. E representa 1.145% do salário mínimo. Olha a diferença de preço. Vamos pro seguinte item, Playstation 5, pra você que é gamer e gosta de videogame. Olha só, primeiro, vocês vão ver que o videogame que eu achei no Brasil é só o videogame mais o cartão de memória mais um controle. Eu não achei aqui, tá? Aqui o pack mais econômico que eu achei é videogame mais dois jogos, tá? Spider-Man e esse All Stars, que eu não sei o que que é, e um controle. E esse pack sai por 639 euros, ou seja, menos de um salário mínimo. Um espanhol pra comprar esse videogame precisa de 0,67 do seu salário, ou seja, 67% do seu salário e ele compra esse videogame. E no Brasil? Bom, no Brasil tá aí, ó. O videogame e o controle, 7.699 reais e 99 centavos. O que representa 7 salários mínimos, praticamente. Praticamente, 7 salários mínimos. Ou seja, é muito dinheiro, 700% de um salário pra comprar um Playstation 5. Agora, vamos pra coisas mais frequentes. Eu ia pegar aqui questão de alimentação, mas é um pouco mais complicado, porque aí já é mais difícil achar produtos iguaizinhos do Brasil e aqui, tá? Então, eu peguei a conhecida Coca-Cola, que tem em qualquer lugar do mundo, né? Então, olha só, uma garrafa de Coca-Cola de 2 litros aqui na Espanha, 1,80 euro. Aqui já não faz nem muito sentido fazer o cálculo de quanto de salário, porque vira 0,000, né? Mas, enfim, uma Coca-Cola que é 0,19%. 0,19% de um salário mínimo, tá? 1,80. Uma garrafa de 2 litros de Coca-Cola no Brasil, 11,82. Isso me deixou impressionado, porque eu lembro quando nós viemos embora, acho que Coca-Cola tava 5, 6 reais a garrafa de 2 litros. Enfim, e é mais de 1% do salário. Então, a gente vê aí também a diferença. E, infelizmente, isso se repete em vários aspectos, em vários produtos, tá? Então, essa é uma das razões do porquê viver aqui na Europa é mais cômodo, apesar que a gente vive, sim, numa região também que o custo de vida é mais baixo, a gente paga o aluguel mais econômico, né? Mas o bom é isso, você sabe que com pouco você consegue dar o mínimo pra sua família, entendeu? Sendo que, infelizmente, com esses preços que a gente viu aí no Brasil, fica realmente muito difícil. Agora, a gente deixa um alerta também, tá? Essa não deve ser o principal motivo pra você mudar de país, porque aqui também existem problemas, tá bom? Por exemplo, a gente fala muito sobre a questão da moral, dos princípios, dos valores, né? Que muita gente tá preocupada no Brasil, na América do Sul, com a questão dos valores. Mas aqui, infelizmente, aspectos relacionados a valores, essa inversão de valores, já estão arraigados há mais tempo. A gente tem que estar tão atento com as meninas na escola, porque eu sei que aí no Brasil também acontece, mas aqui já é visto como algo normal, já nem impacta, as pessoas não reclamam mais. Então, olha só, o que eu quero dizer pra vocês, se você vem pelo ideal só, ah, porque lá é tudo mais barato e eu vou ser feliz, você tem que tomar cuidado, porque aqui tem outros tipos de problema. Por isso, eu vou deixar linkado pra vocês um vídeo, na verdade, é um vídeo que a gente fala sobre a mentalidade correta pra mudar de país, porque tem tudo a ver com isso. O que você busca quando você vai mudar de país, tá? E por último, eu queria mostrar pra vocês também isso aqui, ó. Deixa eu voltar aqui, aí, pequenininho. Bom, olha só, tênis, tá? Esse tênis aqui, eu nem conheço porque eu não ligo pra marca, não uso tênis de marca, eu vou até mostrar pra vocês o tênis que eu uso aqui daqui a pouco, mas, ó, esse é um tênis da Nike, é o Nike Revolution, 45 euros. O mesmo tênis no Brasil, 349 reais, tá? Eu nem vou fazer cálculo aqui de porcentagem e tal, mas você já vê a diferença. É o mesmo tênis. Agora eu digo pra você, você sabe qual é uma das grandes diferenças e por que que aqui, normalmente, produtos caros não vendem? Porque o espanhol não paga. Inclusive, é irônico, mas a maioria das vezes que a gente vê, tem sim, tá? Aqui tem tênis caro, sim, mas sempre em comparação com o Brasil é muito mais barato, tá? Eu achei, por exemplo, aqui um sneakers da Nike, que eu nem sabia que existia, que tá, acho que 110 euros, algo assim, né? E esse mesmo no Brasil, com certeza, é mil reais pra cima, entendeu? Mas o que acontece? Parece, é uma minoria que compra e, ironicamente, não tô dizendo que não existem europeus que usem, claro que sim, ok? Mas, ironicamente, você vai pela rua, você vê gente usando tênis caros, normalmente, quem leva tênis caro aqui é estrangeiro, porque a pessoa daqui não compra. E os produtos aqui, marca branca, os produtos mais econômicos, são bons. Eu vou mostrar pra vocês, deixa eu ver se eu consigo achar aqui, o tênis que eu costumo comprar e quem me viciou nisso foi a Carla. Ó, esse é o tênis que eu costumo usar, tá? Ele é da marca Tex, que é uma marca branca, acho que no Brasil também tem essa marca de calçados aí no Carrefour. 7,99 euros, 8 euros um tênis, tá? E é muito bom, muito bom. Dura muito, o solado é super confortável, o tênis é super leve. Então, a maioria das pessoas, isso é o que as pessoas costumam usar aqui, entendeu? Esses são os tênis que você vê pessoas, mesmo que tenham dinheiro, costumam comprar esse tipo de produto. Por quê? Porque é bom e porque não estão dispostos. Ah, eu tava falando, falando, falando e não mostrei nada pra vocês na tela, né? Que burro que eu sou. Vamos colocar de novo aqui. Aí, ó, esse é o tênis que eu costumo usar. Esse aqui, ó. Esse aqui. 7,99, 8 euros, tá? E é o que eu falei, é super confortável, não é feio, é bonito. O tênis tem várias cores, ó, esse é o mesmo, esse é o mesmo. Tem esse rosa aqui que também é o mesmo, ok? Ó, eu costumo usar o preto, esse aqui. Então, é muito bom. Então, normalmente, as pessoas compram esses produtos aqui, não estão dispostas a pagar uma fortuna num produto, simplesmente por status ou pelo que seja, ok? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar seu like, tá? Se você gostou do vídeo. E se você não gostou, também deixa o seu dislike, porque ajuda a gente a ir melhorando, ok? Não se esquece que você pode ser um apoiador do canal, você pode contribuir e ajudar a gente a continuar fazendo vídeo de qualidade pra vocês. Obrigado por sempre acompanhar os nossos vídeos. Um beijão e até a próxima. Tchau, tchau.